Música Sim, com certeza. Quando a gente fala de políticas públicas é uma frase muito bonita. E a gente escuta muito isso nos parlamentos. Vereadores, deputados, estaduais e federais, senadores, governadores de estado, prefeitos e até presidente da república. Só que na prática isso não acontece. Há quanto tempo nós estamos aumentando a quantidade de agressões, mortes, esfaqueamentos, tiros, em escolas tanto públicas quanto privadas. Um fato comoveu o país naquela morte daquela professora em São Paulo. E mais três alunos foram feridos com a arma. Aqui em Anápolis, esse mês agora, tivemos dois casos seríssimos. E a gente não vê uma política pública voltada para solucionar o problema. Fiz uma crítica aos direitos humanos e também ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Será se não está na hora do Estatuto ser revisto? Será se os direitos humanos não estão na hora de começar a rever que, além de direitos, todos nós temos deveres também, por esse motivo eu fiz esse pronunciamento, preocupado com o futuro dos nossos filhos, nossos netos.